Eu sou Edmilson Morelli e vocês vão ouvir agora o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio foi gravado na Casa On Running na véspera do Ironman Brasil 2019. Recebo hoje para este segundo episódio especial do Ironman Brasil 2019 o mineiro da cidade de Três Corações, que se tornou famosa por ter dado ao mundo uma entidade chamada Pelé. Esse educador físico iniciou sua carreira como preparador do Atlético Mineiro e chegou a ser dono de uma equipe de tênis. Em agosto de 1986 abriu as portas do Centro de Performance Humana, também conhecida como CPH, e durante 11 anos foi preparador físico do tenista Gustavo Kürten. Como em Casa de Ferreiro algumas vezes o espeto não é de pau, seu filho mais novo se tornou uma estrela do triatlon brasileiro de longa distância. Para contar um pouco da sua vasta história e opiniões, com vocês o apaixonado pelo ultraciclismo Edmilson Franqueira Amorelli. Bem-vindo Edmilson. Obrigado Michel. Qual a melhor parte de ser o pai do nosso maior candidato ao título aqui em Floripa no domingo? É ser o torcedor número um, né? Eu espero que... Eu me considero um torcedor número um dele. Então eu gosto muito, acho que ele faz por merecer, na família toda acredita, e além de filho, ele é... Eu sou fã dele. E qual que é a pior parte? É a responsabilidade. É o peso. O peso da responsabilidade é grande. Eu sei que essa é a parte mais complicada, porque o esporte exige isso, o esporte te cobra muito isso, as pessoas te cobram também, então você tem que estar preparado para a vitória e para a derrota também. E a responsabilidade, você quer dizer, você sofrendo pelo peso que ele está carregando hoje, de ser um franco favorito, de ser o nosso melhor representante do teatro de longa distância no Brasil, ou a responsabilidade por ele estar representando, enfim, também o Edmilson Amorelli como preparador físico que você é? Não, eu acho que não. Eu acho que eu como pai, somos duas pessoas, eu como pai e como torcedor, eu como pai, eu sempre, a preocupação maior é que ele saia bem, em aspecto físico, que ele não aconteça nada, que isso é o mais importante, e a consequência de ter um resultado é fruto do trabalho dele, e a gente tem acompanhado diariamente, sabe que isso ele tem feito bem, e agora a gente só espera que no dia ele consiga emparelhar junto com os seus concorrentes, na melhor condições físicas possíveis, e esperar que o resultado seja legal, que eu acho que seja, que ele traga felicidade para ele. Legal. Isso é o mais importante no final das contas, que ele esteja feliz. Perfeito. Quando é que começou a sua ligação com os esportes, Edmilson? Vamos ver. Garotinho ainda, lá em Três Corações? Porque na minha época, o poder público era bem atuante, o poder público, nós tínhamos na cidade uma praça pública, onde se pagava hoje, seria mais ou menos 50 reais, e você poderia participar de todos os esportes. E lá começou tudo, e tinha esse incentivo do poder público. Hoje não tem. Então começou ali. Dali eu comecei com esporte, meus pais sempre queriam que a gente saísse da rua, ficasse nas quadras, e começou a escala ali. Dali eu conheci outros atletas, eu era muito menino ainda, jogava vôlei, depois fui convidado para ir para o Minas Tênis Clube, Belo Horizonte, para jogar vôlei, joguei na seleção juvenil, e aí começamos a... E pelo fato de você... Você saiu de Três Corações com qual idade? Eu saí com 14 anos. Você, quando garoto, então você viveu o auge do Pelé. Sim, sim. Tinha alguma coisa em Três Corações que... Enfim, que Três Corações conseguiu aproveitar essa... Essa fama do Pelé para tentar trazer mais pessoas para o esporte, principalmente o futebol, é claro? É, não. Eu acho que a passagem do Pelé dentro da minha cidade foi muito rápida, sabe? Ele só nasceu lá. Entendi. E a vida dele toda foi em volta redonda, então Três Corações ainda tem esse estigma de ter o nome dele nascer lá. Tem a estátua dele, tem a casa, né? Mas a cidade não teve. Talvez se fosse hoje em dia tivesse se aproveitado mais por conta da mudança de... Exatamente, exatamente. Tá. Bom, e aí depois a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar. Você, hoje, né? Está com 65 anos, você já participou de corridas de aventura, que você estava me explicando aqui que, na verdade, você quis acompanhar muito a Thalita, irmã do Igor, sua filha mais velha. Mas a tua paixão é o ciclismo de longa distância. Exato. Conta como é que foi aí... Rapidamente essa passagem pelas corridas de aventura e aí como é que você migrou para o ciclismo de longa distância, inclusive tendo pedalado 3.400 quilômetros daqui para o Chile, daqui do Brasil, né? De Balneário para o Chile, onde você mora hoje. É, na verdade, quando começamos a corrida de aventura, eu comecei mais com o intuito de proteger minha filha. Então, ela... Eu ficava com receio das provas, as provas eram meio perigosas, aí eu falei, acabei falando com a minha esposa, eu vou treinar e vou tentar acompanhá-la. Aí acabei entrando na equipe que ela tinha e fiquei... E ela recebeu bem isso? Ou ela achou, pai, não precisa? Não, ela não... Na época, eu nem... Ninguém comentou isso, mas foi bem... Ela nem percebia, né? Mas eu sentia dentro da equipe que eu... Sempre a mesma preocupação era a proteção para ela. Isso acabou, depois eu fui gostando de fazer a corrida e nós fizemos a equipe, participamos durante uns 3 a 4 anos. Depois disso, as corridas ficaram muito mais severas, muito mais difíceis, e aí eu acabei indo para o ciclismo. Aí eu achei o ciclismo... Mas sempre procurei um ciclismo de endurance, que eram provas longas, de grandes distâncias, e acabei participando de um evento que era a travessia do Atlântico ao Pacífico, que saía de Balneário e ia até Antofagasta, no Chile, que daria 3.400 quilômetros. E nós fizemos... Até foi editado um programa, um filme, que chamou Predadores de Distância, no ciclismo. E aí foi bem legal, foi uma experiência... Onde que a gente acha esse filme? É, no YouTube, você acha. Ah, que legal. Vou colocar então os links aqui no post do episódio de hoje. Quantos dias? É, foram 24 dias. Nós pedalávamos das 6 da manhã até as 5 da tarde. E isso dava uma média de 240, 300 quilômetros, mais ou menos por dia. Como é que você se preparou para uma prova dessa? Você chegou a treinar muito? Não, na verdade, eles precisavam de um cara mais velho para fazer a prova, porque eles iam... Por engraçado, eles queriam fazer a espécie do Big Brother, uma atividade onde eles queriam fazer... onde eram 5 homens e 2 mulheres e eles queriam fazer um programa. Entendi. Então eles escolheram, assim... Eles montaram... Exatamente. Uma equipe que eles achavam que daria um filme. Isso. E realmente... E eles fizeram um roteiro que nós, que estávamos participando, não entendíamos muito bem o que seria o roteiro, mas chegaram a ter atrito, porque... Claro. É... Porque eles provocaram em todas algumas situações. E foi bem legal. Foi um filme muito... Teve um longa metragem. Mas eu me preparei, não. Eu comprei a bike duas semanas anterior. Uma bike não servia para mim. É uma bike bem maior do que eu podia pedalar. Uma mountain bike ou era uma bike de... Não, era uma de estrada e uma motobike. Ah, podia trocar de bicicleta de acordo com o tipo do terreno. Podia trocar que tinha trechos que você não podia andar. Então, eu acabei me condicionando durante essa aventura. E foi muito difícil do ponto de vista físico? Foi. Assim, sofrido, né? Dolorido. Foi sofrido. Foi sofrido, porque eu tinha recém feito uma cirurgia de joelho e meu médico pediu que eu ficasse uns seis meses parado e eu, depois de dois meses, já fui fazer uma aventura dessa. Me diz uma coisa. Qual que é a parte que mais te atrai no ciclismo de long... Depois você fez um brevê de 1200, né? Que é uma prova longuíssima na França. Isso. Quando é que foi essa predador de distância? Faz dez anos atrás. Tá. Foi dez anos atrás. Foi em 2009, mais ou menos. E esse brevê de 1200 na França foi quando? Foi depois, faz uns seis anos atrás. Legal. E hoje ainda você continua fazendo umas pedaladas mais longas, né? Eu vi que faz pouco tempo que você subiu a Serra da Graciosa, que não é uma prova longa, mas é uma prova desafiadora, né? É, porque eu acho que é como o pessoal do Iron, que treina, que treina muito antes da prova, é o... As provas de endurança, ela tem um lado bem legal, que é o lado de desafio você. E você acaba, durante um pedal longo, você se encontrando com você mesmo pra... Uma viagem, literalmente, interior, né? E eu acabei me identificando sabendo que eu ia largar, eu tinha provas que eu largava, eram 48 horas de pedal sem parar e eu sabia que eu ia me deparar comigo mesmo durante vários horários e pra me desistir. E isso me atraiu, porque eu queria me encontrar comigo mesmo às duas horas da manhã e eu tinha que vencer, eu tinha que passar por isso. E isso me ajudou muito na minha vida particular, no meu lado profissional, porque as pessoas vão ouvir sempre aquela vozinha num momento e falar assim, ó, não vai dar mais. E nessa hora é que começa. Exatamente. É nessa hora que você precisa... Nessa hora é que começa o jogo. Que legal, cara. Isso é o que me atrai também nas provas de longa distância, exatamente o fato de você poder ficar em contato, num contato mais profundo com você mesmo, lutando contra essas vozes interiores. Como é que você caiu na preparação física do Guga, né? Eu falei aqui na introdução, você ficou aí 11 anos, de 94 a 2005, participando aí da preparação física na equipe técnica do Guga. Como é que você caiu no tênis com o background de tendo passado pelos times de futebol que você passou como preparador físico e tal? Qual que é a tua relação com o tênis? Bom, né? Eu morava em Belo Horizonte na época. Como eu te falei, eu tinha uma equipe de tênis. E nessa equipe de tênis eu acabei conhecendo o técnico do Guga, que era o Lahir, mas ainda não era técnico do Guga, mas técnico de um ou outro atleta. E ele me convidou, falaram, você não quer ir para Santa Catarina trabalhar com tênis? porque eu já trabalhava em Belo Horizonte. Eu falei, quem sabe um dia eu vou aparecer por lá. Aí acabei vindo para Santa Catarina trabalhar com tênis e aí conheci o Guga e o Lahir me convidou. Nós ficamos fazendo já um trabalho de longo tempo. Eu morava em Balneário, mas eu me deslocava a Florianópolis para dar treino para ele e convivemos aí uns bons 11 anos com viagens, em competições diretas com ele. Uma pessoa que me identifiquei muito bem porque ele era uma pessoa muito especial, como eu acho as pessoas de alto rendimento são pessoas muito especiais, eles têm alguma coisa, uma luz própria e eu me identifiquei muito com um esporte de rendimento. Então eu achava que aquilo me... eu sentia bem. Eu gostava do desafio. Foi a primeira vez que você lidou diretamente com atletas de alto rendimento? Não. Eu lidei no futebol, exemplo, com o Éder. Ah, tinha atletas nas equipes que você treinou que eram atletas... Atletas de profissionais. Atletas de verdade, né? É. Eu não sei se é atleta de verdade, mas eram atletas profissionais. Polêmicas à parte. É, polêmicas à parte. Então eram profissionais. Então eu lidei com atletas nesse nível de futebol, mas não era o que eu queria, que eu achava que devia ser. E acabei me inteirando com o Guga, que eu achava que era realmente um atleta que tinha um perfil e tinha um comprometimento com o rendimento. Então esse, eu me identifiquei melhor com ele, porque eu, como eu te falei, eu venho da área da medicina e eu aprendi muito bem, eu trabalhei em São Paulo e eu conheci um orientador meu lá que ele falava que você deveria sempre procurar o que não é explicável. Você tem que procurar as coisas que as pessoas não estão falando no dia a dia. Esse seria o caminho melhor. É o caminho de... Você já fez corrida de aventura, sabe? Aquela estrada limpia, bonitinha, você pode saber que está errado. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Quando está muito fácil é porque tem alguma coisa que está errada. É verdade. E aí eu lembrei, então eu levo para a minha vida do diário. Se está muito fácil pode saber que tem alguma coisa errada. Então a corrida de aventura me ensinou muito. Quando era um perrengue muito grande, tinha que passar num rio e tal, eu falei, não, esse caminho é certo. Mas quando a gente pegar uma estrada muito limpa, eu falei, não, pode saber que não são errados. E o Guga foi um atleta receptivo aos ensinamentos e aos estímulos. Era um atleta fácil de se trabalhar ou ele era um atleta até por ser muito jovem na época ainda um pouco resistente? Não. Ele sempre foi um atleta muito fácil para você trabalhar com ele. Ele era assim, ele era uma pessoa que ou confiava ou não confiava. Ele tinha uma maneira de lidar com os treinamentos que eram especiais. Nós tínhamos outros atletas, mas ele tinha uma maneira especial de lidar com o treinamento. Ele é aquele atleta que ele treinava muito. Ele terminava o treino e ele treinava mais um pouco. Quando terminava um pouco, ele treinava mais um pouco. Então, ele me ensinou, naquela época, eu era bem mais velho que ele me ensinou que resultados só vêm através de trabalho. Então, ele trabalhava muito, não era pouco, era muito. A primeira vitória dele em Roland Garros foi muito surpresa para vocês? Ou vocês sabiam que ele tinha, de fato, todo o potencial, ele só precisava estar no melhor dia dele? Foi surpresa, foi surpresa. Eu sempre vou falar, e eu já falei com você na conversa anterior, que muitas pessoas discordam da minha opinião, mas eu acho que tem atleta que tem a sua energia própria. Eu vejo em algum atleta de rendimento, parece que eles têm uma bateria carregando nas costas sozinha, não precisa ligar, eles se auto... Se autoalimentam, se automotivam. E o Guga era uma pessoa assim. Então, ele superava, como ele supera até hoje. Ele é uma pessoa que... Eu vejo alguns atletas em outras áreas com o mesmo perfil. Então, não são coisas que nós, preparadores físicos, ou nós, técnicos, podemos alterar. Ele é meio nato da pessoa. Então, eu não... Quem sabe daqui uns 10, 15 anos, a gente vai chegar e poder saber o que é isso. Mas hoje, nós não sabemos. Da onde vem o que é isso? E que como preparador físico, como treinador, fica muito mais fácil porque você só tem que canalizar e direcionar para o melhor caminho para que ele possa desenvolver um potencial maior dele, porque a energia ele já tem. O drive ele já tem. Ele já está programado para aquilo. Não é bom para a mídia. Não é bom para patrocinadores. Não é bom para ter... A gente acha, eu sempre falo, o atleta é o atleta, é ele que consegue as coisas, é ele que é o responsável por tudo, é ele que ganha, é ele que tem toda a força. Nós, preparadores, físico, técnico, coach, eles inventam tanta coisa, né? Hoje, tem tantas pessoas que querem fazer parte da glória que eu acho que isso que eu acho que isso é meio em vão. Nós somos mais que podemos mostrar o caminho. Nós mostrando o caminho. Agora, o atleta, ele tem que saber assim, é ele, o resultado é dele, é ele que ganha, é ele que tem o esforço, é ele que foca, é ele que treina, tudo é ele. Eu acho que as pessoas têm que entender bem isso. É muito especial. Nós temos que entender que o atleta, ele tem que merecer todos os lucros, todos, é o atleta, porque é ele que é a pessoa mais importante de tudo. É, porque senão, eu acho que faz sentido, concordo com você, porque senão, todo atleta que passaria pela mão do Larry, pelas suas mãos, seria um campeão. Seria campeão, Então, tem que ser, precisa sim, de ter um apoio, na minha opinião, eu acho que precisa de ter um apoio bem direcionado de um técnico, de um coach, do que quer que seja, mas, de fato, a última palavra é do atleta, é ele quem vai, tanto é que a gente vê pessoas que têm um potencial enorme, que não conseguem caminhar, seja talvez por falta de uma orientação boa, ou até porque tem um potencial físico, mas não tem um lado psicológico, ou tem um psicológico e não tem um físico, mas, de fato, se todo atleta dependesse primariamente, primordialmente do seu treinador, do seu psicólogo, ou do seu coach preparador, a gente teria muito mais campeões do que a gente tem hoje, então o fator humano do atleta, claro que predomina, eu concordo com você. Agora, com toda essa tua experiência, sendo pai do Igor, e aí a gente vai falar aqui rapidamente também da CPH, que eu fiquei chocado, está com 36 anos, aliás, a CPH surgiu por conta da demanda do Guga, você acabou de me contar aqui, que você precisava de ter um lugar para dar um treinamento, e você criou o Centro de Performance Humana, que era para atender primeiro o Guga, e transformou num business já empreendedor que você é, que a gente conversou aqui agora, né? O que que mudou em termos da preparação física da época, por exemplo, que você treinava o Guga, que faz muitos anos, para hoje, seja o atleta profissional, o atleta amador, mas nesse, porque basicamente a tua função como preparador físico, claro que tem a parte técnica, que você aprendeu e desenvolve, estuda e continua desenvolvendo e aprendendo, mas tem a parte, no final das contas, tudo se resume a uma relação humana. Você com o atleta, você com o atleta amador do teu dia a dia, na CPH até hoje, como com o Igor ou o Guga há muitos anos. Com todo esse avanço da tecnologia e tem as redes sociais, tem essa ansiedade que hoje em dia o ser humano vive principalmente nas cidades modernas, o que que funcionava antigamente nessa relação com o ser humano e que talvez hoje não funcione mais? Como é que você teve que mudar? Existe alguma coisa que você consegue determinar ou apontar que não é mais como era? Funcionava, mas hoje não funciona mais porque o... Claro que o ser humano não evoluiu nem evoluiu. A gente está falando de uma janela de tempo muito curta, mas assim, o mundo ao redor da gente mudou muito e você com 65 anos disso, com 65 anos sabe disso. Hoje a comunicação está muito mais fácil, a fluência de informações, o atleta chega para você quando ele te pede algum, te busca aí alguma ajuda para perder peso, que seja para ganhar um campeonato amador, que seja para correr uma maratona ou para fazer um Ironman, ele já chega com uma bagagem, ele não chega cru. Oi Edmilson, me diz como é que eu faço aqui, o que é triatlon? Ele já sabe, ele já pesquisou, né? E o que mudou na visão de um preparador físico? Preparar um Guga ou na época do futebol ou preparar um atleta amador hoje, não precisa ser profissional? Existem mudanças grandes, né? Há 10, 15 anos atrás, a tecnologia não era como é hoje. Exatamente. Hoje você fala em watts, você fala em IF, você fala em TSS, você fala... E hoje, hoje, um amador, ou a pessoa que está começando, já tem essa linguagem dela. Ela já chega, ela já chega com essas informações. Se você não falar de watts, ele fala, puxa, eu acho que o Edmilson não sabe. Hoje eu dou um treino para o meu pessoal, hoje, nossas conversas só em quanto é o seu watts, quanto deu o seu IF, quanto deu o seu TSS, quantos métricos você gastou. E a conversa é básica. Há 10, 15 anos atrás, não era assim. Você chegava, o que está escrito na sua camisa aí, Endorfina, BR, eu coloquei no boné do Guga, num café da manhã, na Alemanha, no Campeonato Mundial. E eu escrevi para ele assim, se você não trabalhar, usar a endorfina sua, você não vai conseguir chegar no lugar nenhum. E eu tive uma grande experiência no Mundial, com o técnico do Peter Sampras, que ele me viu, eu pegava num quarto de alojamento, ela no estádio, nós tínhamos apartamentos, e eu pegava para fazer o aquecimento do Guga antes da partida, eu treinava com ele dentro do apartamento, eu usava a cadeira para ele subir e descer, eu usava um espacinho para ele correr de frente e costa, e isso eu fazia antes dos jogos, até que então, um fisioterapeuta do Peter Sampras, que era na época o número um do mundo, me chamou e falou assim, olha, você não quer vir ver a preparação física do Peter Sampras, já que o seu espaço é pequeno? Eu falei assim, gostaria muito, imagina eu ver a preparação do Peter Sampras. Quando eu entrei no apartamento dele, ele apagou a luz, a luz ficou em meia luz, e eu sentei, ele mandou sentar no sofá, e o Peter Sampras saiu, nem me cumprimentou, lógico, entrou na frente de um espelho, sem raquete, sem nada, e começou a fazer alguns movimentos bem curtos. De tênis? De tênis. Eu achei estranho, logo pensando, eu estou em um apartamento correndo com o Guga lá, no sofá, mandando ele agachar, levantar, e o Peter Sampras ficou na frente do espelho, só fazendo pequenos movimentos, e a luz bem escuro. Quando ele acendeu a luz, depois de 14 minutos, ele estava transpirando, estava com o suor derretendo. E eu falei assim, mas como ele está derretendo, se ele nem mexeu do local? Aí ele foi ensinar, falou assim, ó, essa é a técnica que você vai começar a usar a partir de agora, que seria o setor de concentração, onde você faz todo o seu estímulo, sem que haja movimentos mecânicos. Ali eu comecei a pensar assim, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, eu me senti o ridículo fazendo ele subir naquelas poltronas e correr no corredor, voltar no corredor, onde o cara do lado fazia um trabalho muito, isso há 12, 14 anos atrás. Então, hoje, isso é desenvolvido, hoje. Então, parte do princípio que hoje, com a tecnologia, hoje eu consigo, num grupo meu de ciclismo, fazer esse tipo de trabalho. Que as pessoas têm que ter, se você conseguir que a pessoa tenha esse foco, você conseguiu tudo. Você consegue fazer do grande atleta, você consegue absorver dele o melhor que ele tem por dentro. Só que ele sabe, todos nós, ele na frente, esse que está junto conosco aqui, qualquer um, ele consegue, ele consegue tirar dele 10, 15% da capacidade dele. Só que ele tem que aprender a tirar muito mais que isso. Quando o atleta consegue tirar muito mais que isso, ele passa a ser um campeão. Só que isso, ele tem por dentro dele, está guardado dentro dele. Só que ele tem que saber usar isso. E muitos não sabem usar. Então, e como é que você lida com esse cara que chega já com toda essa informação e ele quer ser o campeão da categoria? Sabe o que eu falo para eles? Tudo isso são dados. você não pode levar esses dados para uma prova. Porque lá tem um lado emocional, o lado mais importante é o lado de energia. O sincronismo seu com a bike ou com a corrida ou na natação é seu. Você tem que saber, os números não vão resolver. Você tem que estar sincronizado, você tem que estar sincronizado com você. Você vai conseguir muito mais energia, muito mais, se você estiver dentro de você mesmo. não adianta você olhar um garminho ou qualquer outro aparelho e ver lá, tem 270 vals, tem que ficar em 270 vals. Não, não vai acontecer isso. Então, isso vai acontecer para a maioria. Os grandes atletas, eles vão absorver de outra maneira. De outra maneira. Pode ter certeza que eles... Por isso que você fala assim, aquele cara saiu muito bem, mas ele consegue retirar dele uma quantidade maior que os outros não estão conseguindo tirar por causa da tecnologia. Bacana. A quem você deve essa longevidade da CPH há 36 anos e eu imagino que ela esteja numa fase ainda boa, ou uma fase boa, se aproveitando também do triatlon. A CPH foi mais ou menos o tipo de corrida-aventura. Eu sempre procurei as estradas que ninguém gostaria de passear. Todas as entidades dentro da nossa cidade procuravam uma estrada bem plana, aberta. Eu sempre procurei os caminhos mais difíceis. Então, eu procurei as atividades que trariam uma dificuldade maior. Então, por ter a facilidade de ter já trabalhado com o Google, já existe um nome, já existiam as pessoas que já me procuravam porque achavam que se o Google estava em primeiro do mundo todo mundo poderia ser o primeiro do mundo. Já era o marketing. Mas, nós sempre trabalhamos um pouquinho diferenciado. Nós, quando começamos a mexer com o triatlon, nós começamos a preocupar assim, não adiantamos pensar na programação física. Nós temos que pensar assim, qual vai ser o menor tempo para ele poder receber um novo estímulo. Isso ninguém fazia no Brasil. Então, se você olhasse um treinamento, você fazia um treinamento hoje, imaginava assim, eu vou ter que ter tantas horas de repouso. e nós começamos a pensar assim, nós temos que arranjar um trabalho que pudesse encurtar esse tempo de estímulo. Isso seria o diferencial no Brasil, se nós fizesse um trabalho diferente. Então, começamos a procurar saber assim, se eu faço um estímulo de bike hoje, ele vai pedalar, exemplo, 60 km, e agora ele vai trabalhar só na quarta-feira, ou daqui a três, três dias, eu falo assim, não, peraí, tem que ter alguma coisa, vamos encurtar isso aí. Nós precisamos arranjar um jeito que o atleta receba o estímulo de hoje, ele possa receber o estímulo amanhã, e assim vai, sem que haja lesão. Esse é o grande segredo. Então, nós abrimos um setor dentro da nossa academia, onde nós preocupamos com a parte de reabilitação dos atletas, para encurtar o tempo de estímulo deles. De reparação. Então, esse foi um diferencial que nós tivemos, e isso fez uma, na época, quando nós abrimos o setor de recover, recover, todo mundo achou, ah, mas para que isso? E isso foi o nosso diferencial para os nossos atletas, porque hoje eles recebem estímulos em curto, em menor tempo, e sem ter níveis de lesões. Como é que você descobriu o triatlon? Você lembra como é que foi? Quando é que você ouviu falar do triatlon? Você até tinha ouvido falar, mas não tinha prestado atenção, mas quando é que você, de fato, olhou para o triatlon? Enfim, aí conto um pouquinho também da história da ligação do Igor com o triatlon, mas quando é que foi que você, Edmilson, prestou atenção no triatlon e acabou depois, consequentemente, tendo o Igor e trabalhando com o triatlon? Que a Thalita também fez, A Iron Man, você me contou, eu não sabia. Os dois. É porque, na verdade, é sempre nós, eu e minha esposa, sempre tinha aquela preocupação de colocar isso num caminho assim que seja mais tranquilo, porque a nossa cidade é uma cidade muito turística, tinha muita, muita festa e aí nós vamos colocar e nós ficamos sabendo que ia ter uma prova de triatlon aqui, que era a famosa Iron Man aqui e nossos filhos treinavam, eles faziam faculdade em Florianópolis, aí nós conversamos, convidamos com eles para eles poderem trabalhar como staff do Iron Man, aqui no Iron Man. Em 2001, no primeiro Iron Man? É, no primeiro Iron Man, que eram Galinds, eram as lendas do triatlon. e eles foram trabalhar como staff, eles trabalharam... Eles trabalharam aqui em Floripa? É, eles trabalharam entregando água, se não foi bem na Buse, não foi mais para lá, e eles trabalharam nesse, no Iron Man, o Igor e a Thalita, para poder começar a entender o que era o triatlon. eles tinham 20, 22, 20 anos, aí o Igor falou, é um esporte interessante, eu gostei, eu falei, ótimo, então vamos comprar uma bike para você. Aí ele falou, ah, compra uma bike, ele compra, aí eu fui para o Paraguai, não tinha estrutura nenhuma. Espera só um minutinho, você como preparador físico, tudo bem que a gente está falando já dos anos 2000, mas assim, como é que você achou, o que que você, qual foi a sua primeira impressão sobre o triatlon, a combinação das três modalidades, foi uma coisa que te surpreendeu ou, enfim, de alguma maneira você já achou que isso era uma coisa... É, porque na verdade assim, eu acho o triatlon, como é um esporte reto, ele não tem, eu lidava com esporte de muita habilidade, que você precisa ter um certo nível de condicionamento físico para você usar 60% da sua capacidade, mas para que não afetasse a parte técnica que o tênis exigia muita habilidade fina. É. O esporte, o triatlon já é um pouco contrário. É repetitivo. É mais repetitivo, é reto e é um esporte que exige muita... A valência física. Valência. A valência física. Então, foi o que me atraiu que era exatamente o oposto do que eu estava fazendo naquela época. Eu trabalhava muito com a parte nervosa, muita sensibilidade. Então, o atleta meu, se eu não tivesse muitas fibras brancas, eu não teria muita função no tênis. Entendi. Já o triatlon era um misto, que era muito... Era um trabalho de endurance, de resistência, que depois eu fui confundindo, que começou a ter velocidade e já mudou como está hoje. É isso, mudou. Tá. O que é mais difícil hoje? Ganhar o Ironman em Florianópolis ou ser empresário no Brasil? Ser empresário no Brasil. Acho que todo mundo já ouviu isso, mas isso é. Ser empresário é difícil. Cara, o que você mantém há 36 anos um... Vai, né? Uma academia, né? Um negócio voltado para o esporte no nosso país, ainda para o esporte, também voltado para o esporte de alto rendimento e tal. É complicado, né? É, porque, na verdade... Você passou por todas as moedas que a gente teve recentemente. Como eu falei com você no começo, quando eu comecei fazendo medicina e quando eu falei para o meu pai que eu ia para educação física, ele falou assim, vou te internar que você ficou louco e ele me botou para fora de casa e eu fiquei fora de casa um tempo, né? Aí, depois, mas eu fui fazer educação física e eu achava que era o que eu gostava de fazer. Que na época, diga-se de passagem, ou você ia ser professor de escola... Escola ou de clube. Ou de clube. Que não tinha academia, né? Ou professor de faculdade. Exatamente, que não tinha academia. Então, e eu falei, não, eu vou fazer educação física e eu gostava do esporte e... Porque naquela época eram as profissões bem-sucedidas na época da medicina e você trabalhar no Banco do Brasil. Eram duas coisas que era muito procurar naquela época. Então, eu... Mas a minha mãe me apoiou e eu fiz educação física, mas sempre ligado um pouquinho à medicina. E fiz educação física, abandonei, fiz o vestibular escondido, passei, mas na verdade a última prova nem fiz, porque eu fiquei com medo do meu pai e acabei passando bem ainda. Mas tudo bem. Fiz educação física e aí a empresa, por ser empresário, eu achava assim, eu não posso alugar alguma coisa, eu teria que comprar e fazer. Aí eu escolhi uma área bem longe, bem afastada do centro da cidade e comprei um terreno e falei assim, aqui eu vou fazer a minha vida. Aí eu vendi tudo que eu tinha, eu não tinha nada na verdade, eu vendia o bicicleta que eu tinha, era o bem que eu tinha maior e aí eu fixei, eu trabalhei fixando cartaz na rua assim, porque era proibido na época, se prendesse era eu, não teria problema, os empresários me colocavam, eu fazia esse serviço, o serviço sujo eu fazia, mas eu precisava de ganhar e aí eu comprei, eu sabia assim, eu vou comprar um terreno, eu vou montar em cima, eu não vou alugar, porque se eu alugar eu não vou ter. Aí acabei depois, a cidade cresceu e eu acabei tendo lucro porque eu fui investimento não no que eu ganhava na academia, mas na valorização do imóvel, então acabei tendo a vantagem essa. Ah, entendi. Aí foi o meu salto de Itaú hoje até hoje foi que eu investi em uma coisa própria, e eu desfiz de tudo para investir na própria, porque eu acreditava, que eu falava sempre para os meus filhos, não preocupa o que você vai ganhar no final do mês, mas preocupa o que você está plantando, não queira fazer a colheita logo, a colheita vai demorar. Imagina um cara que planta eucalipto, ele vai plantar hoje, ele vai daqui 10, 15 anos que ele vai colher. Você está disposto a plantar? Ah, estou, então vamos plantar. Uma visão de futuro, né? É de futuro. Então hoje nós somos um centro de balneário e cambrilho. Então, quer dizer, aí, e foi foi assim, foi atrás. Como é que você foi parar em Camboriú? De Belo Horizonte? É, de Belo Horizonte por causa do Larri, por causa do Guga. Ele foi em Belo Horizonte e o Larri tem um centro de treinamento em Camboriú, não em Balneário Camboriú, em Camboriú. E aí ele falou, ah, vamos para lá, que lá é melhor e tal, e eu não sabia e tal, e tal, e vim, vim assim de cara e coragem. Meus pais tinham passado férias aqui, meu pai faleceu aqui, minha mãe não queria voltar para Belo Horizonte, e aí eu falei assim, não, eu vou, eu larguei tudo lá e vim para ficar com ela. E aí foi, começou a trabalhar com o Guga, trabalhar com o Larri, montei a academia e depois montamos um centro de reabilitação e montamos a assessoria. Então hoje nós temos três empresas, hoje nós temos quase 200, 300 alunos na assessoria, nós temos 1.400 alunos na academia. É uma academia grande? É, ela tem 2.400 metros quadrados. Ela começou com 300 metros quadrados. Você foi expandido no próprio terreno que você comprou ou foi comprando terrenos adjacentes? Eu comprei, na verdade eu comprei um terreno de um senhor que era comandante da marinha no Rio e ele falou assim que estava doido para voltar para o Rio de Janeiro e que eu não aguentava ficar em balneário. Aí ele tinha uma casa e seis terrenos juntos. Eu falei assim, mas eu não tenho condição de comprar nem meio terreno. Ele falou, você compra e o mês que vem se você não conseguir você vende outro, você vai vendendo e vai me pagando. E eu fui assim, aí eu comprei dele e fui bem, foi bem assim, complicado, porque na época era bem difícil. Mas hoje eu me vejo assim como empreendedor dentro da área esportiva. Então a gente tem investido mais. Hoje nós estamos planejando fazer agora um mini hotel com pressurizados, nós temos o incentivo da cidade mesmo, nós estamos pensando em fazer esse hotel que vai simular uma altimetria maior para fazer a adaptação dos atletas. então aí já está começando a fazer esses treinamentos. E você me contou que a Thalita é quem te ajuda a tomar conta também da CPH, né? Teu braço direito. A minha filha hoje é meu braço direito, ela é, além de ser formada, ela tem especializações, pós-graduação, e ela é meu braço direito. É meu braço direito e é minha concorrente dos meus treinos também, porque eu ainda dou treino e ela dá treino o mesmo treino que eu, né? só que eu sou de falar mais, ela é de falar menos. Ela vai estar aqui em Floripa no domingo? Ela é atleta, ela já foi atleta, já fez Kona, ela está aqui em Floripa porque ela é assessora do meu filho, ela é a primeira, eu falo assim, eu e minha esposa são os primeiros que torcemos para ele e ela é a terceira, mas eu acho que ela ela vive em função do meu filho, do meu Igor, os dois. O irmão mais novo, né? E campeão, ela deve ter uma relação legal com ele, né? Sofre muito com isso. O que significa para você, para a tua família, né? Essa ligação tão forte, né? A gente não falou aqui, mas a gente conversou antes, né? Da gravação que a sua esposa, Marta, né? Mãe do Igor. Ela é professora também, professor de natação, inclusive, né? Isso, isso, isso. O que significa o Ironman de Florianópolis para o Zamorelli? Ah, é que tudo começou, né? Aqui foi para nós desde a primeira prova que o Igor fez. Foi assim, nós temos uma, aqui existe uma energia não só para ele, né? A maioria dos atletas aqui que vem para cá sabe que aqui é uma prova especial. a gente já participa de várias provas, mas aqui para nós a gente, não é que a gente esteja morando aqui perto, mas a gente sabe que o clima aqui é muito bom. A torcida, as pessoas, é um local legal e só traz boas lembranças. E mesmo na época a gente torcia para o Galindes, vinha para assistir essas provas, a gente sempre sentia alguma coisa especial. Você consegue dizer, eu imagino, né? Eu quero confirmar aqui com você, mas eu imagino que o Ironman de Florianópolis ele também tem um papel importante dentro da CPH, né? Por estar atraindo atletas que eventualmente procuram a CPH e aqui no sul do Brasil a gente sabe que tem muitos triatletas e o fato de o Ironman ser realizado aqui desde 2001, o Ironman Brasil ser realizado aqui desde 2001, acabou também puxando e desenvolvendo uma cena do triatlon aqui que eu acho que não existia antes. A gente tinha na época que eu competia alguns atletas que vinham do sul, mas claro que era uma coisa muito mais forte no México, Rio e São Paulo, como talvez continue sendo hoje, mas o fato do Ironman ser aqui em Florianópolis eu acho que desenvolveu muito o esporte aqui no sul do país. O Ironman de Florianópolis tem um peso importante dentro da CPH? Sim, tem. Em termos de aluno, de pessoas que treinam dentro desses 200 aí da assessoria e tal pra... Quantos atletas vocês têm aqui, você sabe, de cabeça? Pra domingo? 38 atletas competindo no domingo. Lógico, não só pra gente, mas como pra quase todas as assessorias do Brasil, o Ironman é importante. É importante. É importante. Todas as assessorias, queiram ou não queiram, tem um agradecimento muito grande ao Ironman de Florianópolis, porque ele é realmente uma prova diferenciada, é uma prova que é um sonho de todo mundo, as pessoas querem participar, se não tá participando e querem assistir, então ela tornou-se uma prova excepcional. Então, muito bem organizada, nós já tivemos outras provas, nós já participamos de outras provas em outros locais do mundo, são boas, são muito boas, mas nada compara com o Florianópolis. O que você acha que é preciso pra um brasileiro vencer aqui? Eu fiz essa pergunta pro meu filho, ele ficou bravo comigo, ele falou, você não vai falar isso lá. Eu falei assim, pergunta pro Igor. Mas... Como preparador físico, o que você acha que... Eu entendo. Porque você acabou de falar uma coisa que eu concordo com você, aliás, eu gosto de dizer que o triatlon brasileiro, ele foi um triatlon até 2001. Depois de 2001, ele virou um outro triatlon. O triatlon antes do Iron Man Brasil e o triatlon pós-Iron Man Brasil. Mudou completamente e aí a gente pode fazer análises que mudou pra melhor e mudou pra pior, tem sempre os dois lados da moeda, mas sem dúvida nenhuma é um marco e pra mim mudou pra melhor o triatlon brasileiro. mas é uma responsabilidade muito grande. Florianópolis hoje tem já uma tradição, porque acho que é 19ª prova, começou em 2001, nesse ano, e tem esse fator de ser uma prova no Brasil, onde os brasileiros estão aqui. Quer dizer, na minha época, quem me dera se eu tivesse um Iron Man no Brasil pra gente competir no padrão que é o Iron Man do Havaí, o Iron Man Brasil, que é uma franquia do Iron Man do Havaí. E o aspecto psicológico eu acho que pesa muito aqui pros brasileiros e ao mesmo tempo acaba sendo um incentivo, né? Por isso que eu queria te fazer essa pergunta, queria ouvir tua opinião, porque eu acho que ao mesmo tempo que tem toda a torcida, tem o peso e a responsabilidade, aí tem a história da imprensa, da mídia, a própria autocobrança do atleta e tal, então eu vou ter que deixar pra ouvir essa resposta do Igor quando a gente for gravar com ele, quem sabe no domingo ou à tarde ele já vai ter uma resposta pra isso, né? Vamos lá. Qual que é tua relação hoje como treinador com o Igor? Você é pai, você tem a CPH, você é um cara que entende, participa, é atleta, mas como treinador, qual que é tua relação com ele? O que o Igor depende de você ou como é que você lida com, ou é com a Thalita, eu não sei, mas qual é a tua relação como treinador com ele? A nossa relação, vamos dizer assim, a relação da família, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo vão entender o que eu vou dizer, a família é a base de tudo, um dia, essa semana perguntaram pra mim assim, como é que você conserta o mundo? Vai pra sua casa e cuida da sua família, e... Isso é verdade, é, então... Começa em casa. Começa em casa, então não adianta querer consertar o mundo se você consertar na sua casa, então na nossa casa, a minha esposa, a minha filha, é, nós, nós vivemos o mundo do Igor, é, ele pode comer isso, todo mundo come aquilo, ele dorme tal hora, nós dormimos aquela hora, ele levanta aquela hora, nós levantamos aquela hora, então nós vivemos o mundo dele, e o mundo dele é duro, é, é muito duro, então a gente, a gente, a gente tá ali porque os pais, nós, da família, nós ficamos, é como se fosse uma guerra, nós somos as pessoas que ficam lá atrás do, da, esperar as pessoas machucadas, que vão arrumar, que vão preparar pra voltar lá pra frente pra guerra novamente. Vocês são literalmente a base, a base atrás. Então nós sabemos que no domingo, nós já esperamos lá atrás, ficamos lá atrás pra esperar assim, o que que vai acontecer? Porque a família é mais, não só do Igor, mas de todos os atletas, a família é fundamental. Porque, numa vitória, é bom pra todo mundo. Agora, num resultado não negativo, é da família. Porque nós vamos ter que botar na maca e recuperar. E assim, assim funciona. As pessoas, eu lembro em área o que ficou em segundo, terceiro lugar, que ele teve que tomar soro de madrugada e teve uma cena muito legal que eu sempre gosto de falar, ele terminou a prova muito mal e nós levamos... Mal fisicamente. Mal fisicamente. Ele teve um nível de acidose muito alto e ele precisava, a taxa de glicose abaixou muito e ele precisava fazer uma reposição urgente. Nós fizemos, nós fomos pra esse local e isso era meia-noite e meia e ainda tava rolando a chegada de alguns atletas. E ele tava tomando soro e eu vi uma cena que me deixou extremamente motivado, que eu vi um atleta que participou do área e tava tomando soro e ele tava vibrando na maca com as pessoas que estavam chegando. Então, o área é uma coisa extraordinária e a família ela é fundamental porque nós sabemos que os resultados de domingo são todos. Você não pode dizer qual vai ser o resultado, mas a gente tem que ter preparado pra todos eles. Pra vitória e pra derrota ou pra o resultado não que seja satisfatório pra ele. Então, nós temos que estar preparados, a família tem que preparados. Então, a família é fundamental pro atleta. Você tem que dar pra ele a tranquilidade, ele tem que ser feliz no que tá fazendo. Ele não pode fazer um esporte tipo assim, ah, cara, tá na hora de você parar com isso, vai trabalhar, tá? Isso não pode existir. Isso, você sabe que acontece muito. Muito. E a pessoa é cobrada, ah, você devia largar isso porque... E nós não. Nós acreditamos como ele acredita. E ele mesmo, se você perguntar pra ele, se você faria alguma coisa nessa vida se ele fosse o teatro, hoje eu não faria mais nada a não ser o teatro. E ele pensa exatamente assim. E a família pensa exatamente assim. Então, nós, ele é um ele é um homem menino. Ele é, ele tem um coração maravilhoso e ele é uma pessoa assim, que dedica e treina muito. Quando eu falar muito, você põe mais três vezes isso. Muito, muito e muito. Então, ele nunca tá contente com o que ele treina. Ele sempre treina a mais do que é possível. então, quando você fala assim, esse é o impossível você treinar isso, pode saber que ele vai treinar um pouco mais. E isso é aquela resposta que eu te falo pra uma pessoa ganhar um Ironman, não só em Florianópolis em outro lugar, ele tem que saber assim, qual que é o impossível treinar? É isso? Então, vou treinar um pouquinho mais. Qual é a hora que eu venho aquela voz e tipo assim, eu não aguento mais? É ali que tá começando o treinamento seu. Então, eu sempre falo, é esse momento que você faz o atleta de alto rendimento treinar. Ele consegue passar por essa fase. A maior parte não passa por essa fase. Quando ele recebe aquela voz, ah, não vai dar, ele para. E o atleta de alto rendimento, ele tem que saber superar essa parte. Ah, vamos falar em lado fisiológico? Não, não tô falando só de lado fisiológico. Vamos falar em lado fisiológico que você vai estar com adaptação à acidose. Isso tudo é importante. Mas eu acho que o mais importante é o lado emocional do atleta. Ele souber absorver o máximo possível. Ele chegar e falar assim, essa prova eu vou me dar 110% de mim. Porque ele vai entender se essa prova é a hora da minha alegria, da minha festa. O meu sofrimento já foi todo lá atrás. Onde que eu treinei, treinei, treinei. Então, essa é a parte da família. Nós temos que acreditar e sempre acreditamos nele. E falar pra eles, nós estamos com você, tu puder e vier. Legal. O Igor é mais, ele é mais dedicado ou talentoso? Ou os dois? Eu vou dizer que ele é muito mais dedicado. Do que talentoso? Do que talentoso. Ele é 85% dedicação. Dedicação. E da onde você acha que vem essa força dele? Essa bateria que você falou, ele herdou de você, da mãe? Eu não posso falar, eu não posso falar porque a mãe fica brava. que nós fizemos um exame que se faz pra saber qual é as curvas de genética. Ah, se fizeram? É, e a minha deu alto rendimento, a dela não. Então, ela fica muito brava. Eu não gosto de falar que é isso não. Puxou o pai. Bom, ela não vai estar ouvindo, não tem problema. A Marta não vai ouvir esse podcast. Não, mas é, eu vou te falar. Mas você reconhece, né, eu também tenho dois filhos, duas filhas, mas tem uma distância muito grande, não dá muito pra comparar ainda, porque é uma bem novinha, mas você tem dois filhos com idades próximas. Você reconhece na Thalita também um pouco dessas características do Igor com relação a as qualidades e as características pro esporte, ou são completamente duas pessoas diferentes, muito embora ela tenha feito até Kona? Sim. Cara, que legal, eu não sabia que ela tinha feito Kona, que bacana. Eu acho que eu fiz Kona. a Thalita, ela tem, o direcionamento dela, ela é excepcional na parte, assim, intelectual. Ela tem um trabalho dentro da área dela excepcional, coisa que me surpreende muito. Que orgulho, né? É, o Igor, por devido à infância dele, ele ter feito um pouco trabalho diferente da Thalita, porque ele já, quando ele era bem novinho, ele era alérgico e nós tivemos que fazer um trabalho todo especial com ele, quando ele não podia tomar leite. E aí, nós tivemos uma preocupação muito grande com ele. Nós começamos a treinar ele desde cedo lá, por causa da alimentação, por causa da saúde. E o Igor venceu muitos obstáculos. Ele teve vários obstáculos muito sérios que qualquer pessoa normal poderia ter parado com o esporte. Ele venceu por todas elas. Isso nos surpreendeu muito. Ele teve uma monocleose, que é uma doença seríssima. Seríssima, é. Que ficou seis meses sem poder fazer uma atividade. E nós achávamos que ali ele desistiu. Ele não desistiu. Ele pegou mais força ainda. E cada vez que ele pegava quando ele quebrou o braço treinando para fazer o Ironman, eu surpreendi muito quando eu estava de moto atrás na BR, quando eu vi ele com o braço quebrado eu achei que ele ia ficar desesperado. Ele falou assim, agora eu tenho mais força ainda. Legal, cara. Se a gente perguntar, se a Thalita entrasse aqui agora e a gente perguntasse para ela, ela ia dizer que o Igor é mimado por ser o filho mais novo, por ter dessas alergias e tal? Não houve uma super proteção? Não. E o fato agora de vocês terem uma vida familiar toda dedicada, entre aspas, ao Igor? Não. Ela, ela, vamos dizer, ela que mais protege o Igor é ela. Ela, se quer incomodar ela, falar alguma coisa. Irmã mais velha, tem o papel de irmã mais velha. Ela tem um papel sim. Quando ela fazia a prova dela, ela estava fazendo a prova dela, mas ela estava preocupada mais com o resultado dele. E chegou em Cona, ela estava fazendo a prova e ele parou a prova, ela também parou. Ela falou assim, eu não... Não tem sentido eu terminar se ele não terminou. Então era bem assim, só para você ter ideia do relacionamento dos dois. Qual foi o melhor conselho que você já deu para o Igor? Seja feliz. Bacana. Legal demais isso aí. depois de tanto tempo envolvido com o triatlon e tal, e como preparador físico e também, enfim, trabalhar com isso dentro da CPH, como é que você vê o futuro do triatlon daqui a 10 anos, vamos dizer? O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Ironman... Existem dados que dizem que o Ironman está decaindo um pouco em termos de participação. O 70.3 surgiu e cresceu muito, o circuito mundial de 70.3 que é a metade do Ironman é uma distância muito mais convidativa e muito mais factível, por todos os motivos óbvios. O triatlon nas Olimpíadas mudou muito e agora está mudando de novo com o chegado do revezamento no ano que vem e tal. Você consegue ter uma opinião e vislumbrar como é que você imagina o triatlon daqui a 10 anos? Você acha que o Ironman é uma coisa que vai... Claro que vai continuar existindo mas eu digo você acha que o Ironman vai continuar tão popular quanto é hoje embora talvez seja um pouquinho menos popular do que há poucos anos? Eu acho o contrário. Eu acho que os esportes de endurance vão crescer muito. Por quê? Porque eu acho sim ó... Vamos dizer vou fazer umas comparações bem loucas aqui vocês vão me entender. As pessoas hoje querem sobrevida as pessoas não querem mais hoje nós estamos falando em 80 anos 90 anos eu quero treinar mais uns 20 anos quando e eu vou nós nós temos algum dispositivo do nosso corpo quando a gente treina a gente dá essa sobrevida e as pessoas vão entender que essa sobrevida principalmente no esporte de endurance ela funciona muito bem um esporte curto de muita explosão ela separa muitas pessoas são poucas pessoas que podem fazer o trabalho de explosão o esporte olímpico você pode ver que o triatlo olímpico ele está pouco sobrevivendo o esporte de longa duração é um espaço mais democrático ele serve para muitas pessoas fazerem então eu acredito que o esporte de endurance vai ser e já é e vai ser ainda mais procurado em questões de hoje você encontra uma pessoa em condição normal é um desafio para ele ele faz ele treina 3 horas 4 horas mas se você pedir para ele treinar 20 minutos uma intensidade altíssima não vai ser legal porque ele vai trabalhar as fibras nervosas e ele vai sair sob um estresse que não é legal para ele eu sempre brinco para as pessoas se você quiser medir a sua idade você tem idade cronológica e idade fisiológica é então isso que é o mais importante você saber assim eu me considero com a idade fisiológica de 50 anos eu não quero mais minha identidade eu não quero saber se a pessoa vir com perguntas quantos anos você tem eu falo assim eu tenho 50 anos mas por que você tem 50 anos em Balneário você não conhece mas nós temos uma estrada chamada Estrada Rainha que é desafiadora e ali eu todo dia eu vou subir ela e falo assim eu tenho 50 anos o dia que eu não estiver subindo mais ela eu já passei dessa idade mas na verdade o esporte de endurance eu acho que vai crescer muito ele vai e as pessoas tanto que você pode ver que hoje as pessoas que vão até frequentar a academia que não são eles querem um desafio para eles durante o dia eles querem fazer uma aula que seja desafiadora para eles então isso é eu acho que será que não tem mais a ver com o desafio do que com a longevidade também também tem um dizer não sei quem foi que falou isso mas é comum de se ouvir que hoje os 50 de hoje quer dizer os 50 de antes hoje são os 40 então a gente consegue de fato não só estamos vivendo mais mas a gente consegue viver com mais qualidade por mais tempo exatamente haja visto você que tem 65 anos e para quem não está aqui mas você é uma pessoa que tem uma forma física aparentemente invejável o esporte de alto rendimento ele não é tão saudável quanto o esporte normal que a maior parte das pessoas pratica enfim lesões problemas menores e maiores de saúde muitas vezes até algumas sequelas também maiores ou menores o Igor já está nessa há muito tempo e ainda tem 34 anos você acha que ele vai chegar aos 65 tão bem quanto você? eu acho que ele vai chegar como vou pensar assim o esporte de alto rendimento eu sempre falei assim na época é você treinar um atleta no parapeito de um prédio de 30 andares ah mas não é perigoso? é lógico se você tentar treinar lá dentro do apartamento do 30 andares você não vai dar em nada se você pedir para um cara da Fórmula 1 andar eu não posso estragar meu carro que você tem que andar 100 por hora ele não vai ganhar nada ele vai ter que sempre correr o risco ele vai ter que sempre estar no limite dele no limite então hoje o atleta o atleta de alto rendimento ele tem que trabalhar no limite dele só que hoje como existe muita maneira de você controlar isso é fácil você por exemplo um atleta passar um ano inteiro sem ter uma lesão nenhuma isso é um mérito que nós estamos tendo há dois ou três anos sem ter uma lesão nenhuma a não ser lesões de queda de bike claro são acidentes mas eu acho assim hoje um indivíduo um indivíduo normal que não compete ele deveria fazer desafios durante todos os dias dele se ele quiser preservar a saúde ele vai ter que expor o corpo dele hoje a medicina já diz exatamente isso que você tem que expor o seu corpo a um limite para que você possa ter grandes resultados e você não pode pensar assim ah mas se eu fizer isso eu vou eu vou eu vou machucar mas se você não fizer nada você vai ser pior entendeu então eu penso é uma linha tênue exatamente ela é bem ali onde a gente chama de limiar um e limiar dois você se você ficar na zona de conforto você não vai conseguir ter grandes resultados você vai ter que ir para uma zona fora da zona de conforto para você ter saúde e hoje antigamente você não falava hoje você chegar na medicina e falar assim vai caminhar na praia hoje não hoje são os hits hoje são atividades intensas a certo ponto é a história de correr ou caminhar 30 minutos 3 vezes por semana já foi já foi o corpo se adapta e depois não traz benefício para você exatamente como é que você conseguiu chegar então aos 65 tão bem assim é primeiro tem algum segredo sabe o que eu acho viu Michel sabe o que eu eu chego à conclusão aquilo que eu falo para o meu filho a gente tem que ser feliz cara primeira coisa a nossa a nossa vida é uma corrente cheia de elos cada elo é uma coisa a família é um o dinheiro é outro o esporte é um e assim vai você tem que juntar vários elos para você falar que você tem uma qualidade de vida boa primeiro moramos num local maravilhoso onde nós temos uma tranquilidade vivemos um esporte que é uma coisa extremamente agradável é trabalhamos temos saúde então e somos felizes então eu achei que os 65 anos para mim parece que eu estou começando a minha vida agora ah eu me sinto agora o meu filho vai competir agora e eu vou competir na segunda no domingo eu vou torcer para ele agora e ele vai torcer para mim no domingo então nós revezamos assim então a nossa vida é essa eu falei para ele eu vou para a Florianópolis vou ter o tempo para você mas no final de semana que vem ele preocupa muito comigo então ele acompanha as provas minhas então a gente e a minha esposa é o que dá suporte disso tudo então o segredo eu sempre falo a Marta pedala com você? pedala ela não pedalava ela não pedalava aí eu passei botando ela no eixo agora ela hoje ela pedala compete junto também então é a família toda cara que legal isso posso fazer aqui antes da gente encerrar umas perguntas para você responder da maneira mais rápida e com a primeira coisa que lhe vem à cabeça uma brincadeira que eu gosto de fazer de vez em quando lógico o que é sucesso para você? vou ser repetitivo ser feliz para mim só tem essa palavra família família alegria sucesso para mim é família estar sempre junto com eles enquanto eu estiver com a minha família eu sou uma pessoa vitoriosa vocês são casados há quantos anos? ih cara deve ter uns 40 anos antes da CPH antes da CPH que também é difícil manter um casamento por tanto tempo não é uma tarefa fácil é uma parceria é como são a sociedade uma sociedade um ídolo Guga ontem ou hoje? hoje e o doping? negativo quem vence no domingo? meu filho gostei dessa resposta desculpa no que que você acreditava e agora você não acredita mais? na vida ponto de vista pessoal familiar o que que você não acreditava e que você que você acreditava perdão e que você não acredita mais? é eu não acreditava energia interna eu achava isso era uma besteira que se falava hoje eu acredito mais que existe alguma coisa a mais que você pode subtrair de um atleta que é um potencial que ele pode extrair de um atleta pode extrair de um atleta isso é acho que é uma coisa que está começando a surgir e eu fui aprender há 10 anos atrás e estou e sempre fico no foco acho que você pode subtrair algo mais todo mundo qualquer um tem mais para poder explorar para estar por dentro só que ele precisa explorar isso que é essa história dessa bateria que você falou uma coisa que tem em algumas pessoas que deixam elas iluminadas a pessoa pode ganhar um iron a pessoa pode ganhar uma prova só que ele tem que acreditar e esse acreditar ele vai ter que saber treinar ele por dentro ele mesmo ele vai ter que olhar para o espelho e tirar dele mesmo isso não é o técnico não é o coach não é o preparador é ele mesmo ele vai ter que saber explorar isso ele sabe uma coisa que eu quero que ele tenha isso dentro dele ele vai ter que explorar se ele souber uma forma de explorar ele vai conseguir só para emendar nesse assunto antes de de fato encerrar mas você falou uma coisa agora e eu lembrei da gravação que eu fiz com o com o meu Deus do céu estava na ponta da língua aqui agora como é que eu fui esquecer a gravação que eu fiz com a Vansini meu Deus do céu e a história da Vansini é uma história muito peculiar eu nunca tinha ouvido nada nesse sentido ele foi desacreditado pelos técnicos depois de uma temporada na Europa e falou cara você não é para competir na elite volta para o Brasil e vai tocar a tua vida vai correr tuas provas é um atleta bom mas não de elite e ele ele disse que mais ou menos ele sabia disso ele já sentia isso que ele não era um atleta tão bom ou tão bem dotado quanto os que ele competiu lá nessa temporada na Europa e quando ele voltou para o Brasil ele ainda resolveu a esperança é a última que morre ele disse que ele resolveu ainda dar mais uma última tentada e aí ele resolveu que ele iria treinar talvez faço uma analogia com o que você falou do Igor ele disse que ia treinar muito mais do que qualquer outra pessoa do que ele já havia treinado ele falou cara se eu não me tornar um atleta campeão não vai ser por falta de esforço físico de fato e ele começou a treinar 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 muito mais do que qualquer outra pessoa segundo ele ele mesmo diz isso e no final das contas ele acabou sendo campeão mundial nesse caso por exemplo ele disse que ele não tem talento nenhum ele disse que dele é 100% dedicação você acha que mesmo um atleta desse ele justamente encarou essa primeira queda né de receber do técnico dele essa essa palavra que ele mesmo já disse que sentia de que ele realmente não era uma pessoa pra chegar lá você acha que ele no caso também tem essa bateria justamente que foi isso que fez ele resolver treinar um absurdo depois e acabou vencendo ele só não tinha descoberto talvez isso ainda eu concordo plenamente eu acho que ou você acha que ele adquiriu isso não não ele simplesmente ele se encontrou com ele ele se encontrou ele se encontrou e falou assim não agora eu vou mostrar que eu tenho capacidade e costuma as pessoas costumam chamar isso é motivação entendeu a motivação você tem que tirar de você mesmo ninguém vai te dar essa motivação as pessoas não vão virar de vez de vender essa motivação pra você você vai ter que tirar de você mesmo você vai ter que passar o filme na sua cabeça você vai ter que ver essa prova sua você vai ver as pessoas aplaudindo pra você você vai ver o seu o placar te mostrando o seu tempo de sete horas e quarenta e nove você vai ter que ver isso tudo no treino você tem que estar vivenciando isso é isso que te faz você abrir e você capacitar de fazer eu dou um treino pra uns alunos e eu tenho umas meninas muito boas hoje eu falo não adianta vocês fazerem um treino se vocês vão tirar de vocês de dentro aquilo que vocês precisam pra uma prova e isso vocês vão ter que tirar na Alemanha só pra te prolongar um pouquinho na Alemanha o Igor foi fazer o campeonato europeu porque precisava classificar pra Kona e ele precisava ficar entre os cinco daquela etapa pra ele poder classificar pra Kona e porque era a última chance praticamente quase seria a última chance dele fazer nós fomos pra Alemanha e ele fez uma prova e no final ele pedalou muito bem e no final um atleta que vai competir amanhã passou por ele e ele não classificou e nós chegamos no hotel baqueado e o técnico virou na cama e eu perguntei e aí e agora ele falou se agora acabou agora não tem mais chance eu falei não, peraí me diz o seguinte mas não tem nenhuma não, tem mas é muito remota é muito remota ele teria que ganhar um aero pra classificar eu falei então tem chance exatamente então tem chance então vamos atrás não deu outra ele foi pra Holanda ganhou a Holanda e classificou então você tem que acreditar em todos os momentos você tem que acreditar você não pode em nenhum momento e o atleta eu falo isso para o atleta não pense que as pessoas vão te fazer você levar você ao pódio você próprio que vai levar você ao pódio você mesmo que vai ter que explorar o que você tem de potência todos nós temos só que alguns tem que explorar você vai encontrar um grande empresário você vai encontrar um grande jogador de golfe você vai encontrar grandes pessoas que conseguem explorar você vai encontrar até um grande pastor que consegue arrebanhar um monte de pessoas para poder falar aquilo que as pessoas querem ouvir só que ele teve o dom de explorar aquilo que ele é capaz então o atleta tem a capacidade não estou dizendo desprezar nada explorar aquilo que ele tem capacidade de fazer então é treinar treinar e treinar legal foi um prazer obrigado Edmilson quer dar aí um último recado antes da gente encerrar esse bate-papo muito legal de hoje cara eu queria agradecer e dizer que para mim foi muito importante foi falar e dizer que eu gostaria muito que as pessoas começassem a se conhecer melhor e se explorasse melhor em tudo aquilo que se faz e tudo que se faz a primeira porta para você dar tudo certo é fazer com felicidade muito obrigado mensagem está dada obrigado valeu muito obrigado a On Running por apoiar esta série de episódios especiais do Iron Man Brasil 2019 Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook um abraço e até a semana que vem